Essas investigações, uma extensa e trabalhosa investigação, mas com um resultado exitoso no cientista que trouxe satisfação e explicações para a família da vítima. Os fatos ocorreram, tiveram início no dia 22 de fevereiro do corrente ano, ocasião, então, que foi registrado o desaparecimento da vítima, o Edilei da Maia. Nesse primeiro momento foi só registrado o desaparecimento, mas, todavia, também foi informado que o veículo dele, o veículo Honda Civic, havia sido subtraído. Então, por esse motivo, os fatos chegaram até a dica e nós começamos a trabalhar com a hipótese até de um latrocínio, no qual ele poderia ter morrido, o veículo subtraído, ou só uma subtração. Então, nós começamos a apurar algo além do desaparecimento. Pouco tempo depois desses fatos, então, já numa primeira fase, quando a gente passou a buscar inicialmente pelo veículo, foi possível recuperar esse automóvel na cidade de Palhosa. Então, após a recuperação desse veículo, nós começamos a inquirir algumas pessoas que pudessem ter algum relacionamento com esse veículo, estar relacionados a esse veículo. E, a partir desse momento, então, nós realizamos as primeiras diligências efetivas no sentido de cumprimento de buscas domiciliares e prisões temporárias. Então, nessa segunda etapa, nós, a DIC de Brusque cumpriu o mandado de busca e apreensão na cidade de Blumenau, Indaial, São José e também Palhosa. Na ocasião, duas pessoas foram presas temporariamente também. Então, com essas informações, com essas diligências, nós continuamos seguindo os rastros deixados pelo veículo e conseguimos, então, voltar ainda mais no tempo e indicar e identificar outros envolvidos, ou seja, pessoas que estiveram na posse desse veículo também. Então, nessa outra etapa, nós fomos inquirindo pessoas, ouvindo, colhendo mais elementos de convicção, até que, em determinado momento, nós chegamos de uma forma efetiva nas duas pessoas que primeiro tiveram acesso a esse veículo, praticamente no dia em que foi relatado o desaparecimento do Ednei. Então, com base nessas informações, agora já sólidas e robustas, que essas duas pessoas estavam na posse do veículo horas depois do desaparecimento do Ednei, novas diligências foram realizadas, foram representadas por novas buscas domiciliares e novas prisões temporárias. Essas duas pessoas foram, então, detidas. E agora, com base nessa detenção e nos elementos, nos documentos que nós aprendemos durante as buscas, nós conseguimos provar de forma muito clara que essas duas pessoas, elas estavam envolvidas diretamente na execução e que o Ednei, efetivamente, havia sido morto, porque essas diligências, inclusive, resultaram na localização dos despojos da vítima. Então, uma vez compreendidos os fatos, foi quando a gente realmente conseguiu provas de que a esposa havia contratado matadores de aluguel para a execução, localizado o corpo e com os outros elementos de convicção, nós, então, representamos pelas buscas domiciliares e pela prisão temporária dos demais envolvidos. Dirigências essas que foram realizadas na manhã de hoje e culminaram com a detenção de mais cinco pessoas e apreensão de uma arma de fogo e documentos. Tudo que nós temos até o momento corroboram a linha investigativa que nós chegamos há pouco tempo no sentido de que a esposa da vítima contratou uma pessoa para executar o marido sob a justificativa de que ele a agredia e que abusava sexualmente de crianças. Uma tese que é descartada pela Polícia Civil, que a gente não acredita, foi feito um levantamento e não há qualquer indicativo de abuso de crianças. Há, sim, uma desavença entre marido e mulher em questão de violência doméstica, mas ela é datada de 12 anos. Não justificaria o crime cometido. Então, ela contratou uma pessoa para executar o crime e esta pessoa contratou outras para auxiliarem na execução. O plano consistia em fingir que havia um trabalho, alguém necessitava de um túmulo na cidade de Vidal Ramos e para que ele fosse de manhã cedo até esse local. Quando a vítima chegou nesse local, ele então foi rendido pelos criminosos, foi amarrado, colocado dentro do próprio veículo. E o veículo, então, se deslocou até o Morro do Gavião, na divisa entre Brusque, Camboriú e Canelinha, onde, então, os outros comparsas já o esperavam naquele local. Desse ponto em diante, eles seguiram por mais um trajeto pela trilha, pela rodovia, pela rua, até um ponto ermo, onde, então, seguiram por dentro da mata, mais uns seis metros e executaram a vítima a golpes. Não podemos dizer que tipo de instrumento que foi usado, mas foi algum instrumento contundente. E, então, ele foi enterrado naquele local e deixado pelos algostes. As informações que nós coletamos previamente indicaram de forma muito clara que foi um crime premeditado, foi minuciosamente planejado e que, inclusive, a cova já estava aberta. Os criminosos foram ao local dias antes da execução, abriram a cova, inclusive fizeram um churrasco naquele local, enquanto cavavam, para dias depois, então, render a vítima, sequestrar, executá-la e enterraram naquele ponto onde ela foi encontrada. Então, os elementos que nós temos até o presente momento, seja documentos, seja de mídia, seja de depoimentos, de interrogatório, deixam muito claro o envolvimento dessas pessoas e a participação de cada um. Nós, nesse momento, agora, com a oitiva dos conduzidos, estamos agora delimitando a conduta de cada um, ou seja, tentando compreender de forma exata qual foi a verdadeira participação, execução de cada um dessas pessoas no crime que tirou a vida da Ednei. Delegado, em que momento que o senhor, porque eu acredito que o senhor traçou uma linha de investigação, qual foi o momento que o senhor parou em Loco, é por aqui que a gente tem que prestar, levando em consideração o abandante do crime? Isso é mais um raciocínio da população, no sentido de que, ah, vou para lá, vou para lá, não sou eu que decido, não é minha equipe que decide para que caminho a investigação toma. São os fatos, são os indícios que nos conduzem pela rota que levam até a solução. Então, nós não lutamos contra os indícios. Por mais que, às vezes, você não tenha dificuldade de entender por que está indo por um caminho, mas são os indícios, são as provas, são os elementos de convicção que vão nos guiando. Não é porque, não sou eu que tiro da cabeça, ah, todos os indicativos levam para um lado, não, mas eu quero ir para o outro. Não é assim que funciona. Então, a polícia investigativa é exatamente isso. nós vamos juntando o quebra-cabeça. Você não força aquele junto. O quebra-cabeça, ele vai se formando por conta própria, conforme você vai colher os indícios. Então, os indícios que foram nos guiando. Como eu disse, inicialmente, nós rastreamos o veículo, fizemos o percurso de trás para frente, porque era o único elemento material que nós tínhamos. Então, todo esse trajeto retrógrado foi feito e foram conduzindo as pessoas que estão, ora, detidas. Então, é toda uma linha investigativa que leva até essas pessoas, o esclarecimento dos fatos, dos motivos. Então, não são teorias. São fatos que nos levam ao esclarecimento dos acontecimentos. Legal. Só uma dúvida do nosso operante da operação. Então, o Ednei, ele foi rendido em Vidal Ramos, ou durante o caminho, e depois ele voltou a Brusque, ou a Canelinha, para que o corpo fosse, enfim, enterrado, ele fosse morto em Canelinha, lá na região, onde tem a cova, e depois foi ser enterrado. Basicamente, é isso. Ele foi rendido, foi planejado, foi arquitetado, que ele fosse, supostamente, fazer um orçamento nessa cidade, onde, quando ele chegou, ele foi rendido. Depois, ele foi colocado dentro do próprio carro e foi levado até a cova, que já havia sido cavada pelos criminosos. Essa cova, não dá para saber exatamente o local, porque ela fica bem na divisa ali entre as cidades, mas o importante é que, com os elementos que nós colhemos, com as provas, a gente conseguiu chegar ao exato local onde ele estava. Inclusive, a cova foi escavada pelos próprios agentes da DIC até que se encontrasse o corpo. E aí, no estado em que se encontrava, nas condições que estavam, eram inviáveis para que nós removêssemos o corpo. Então, nesse momento, quando nós nos encontramos, nós paramos as atividades e acionamos, então, os bombeiros, a polícia científica, para que foram acompanhados por policiais da DIC, até o local, onde, então, eles puderam remover o corpo e depois fazer a identificação civil do Ednei da Maia. Delegado, por quanto tempo já eles estavam casados? E qual a relação da mandante com os outros detidos? Eu não me recordo exatamente da data, do quanto tempo eles estão casados, mas, assim, já há bastante tempo, há mais de década, uma vez que elas têm um filho que já passa dos 10 anos. Então, é um bastante tempo de relacionamento, um relacionamento bastante sólido, posso assim dizer, até certo ponto. Tanto como, mesmo eu já disse, havia um registro de violência doméstica do casal datado do ano 2012, então, nós já temos aí pelo menos 12 anos. E o relacionamento da vítima, até o primeiro momento, é que a pessoa que contratou, que chamou os demais envolvidos, era um conhecido dela já de algum tempo, e ele foi indicado por outros conhecidos, no sentido de que ele seria capaz, então, traçar um plano e chamar os demais envolvidos, cooptar outras pessoas para que o auxiliassem na execução. E a esposa da Ednei, então, teria feito pagamento a essas pessoas. A quantia exata, nós ainda estamos tentando descobrir, uma vez que cada um que a ouviu, diz um determinado valor. Então, um valor exato, eu não sei mais se sim houve pagamento. A motivação do PIB, então, ela ainda não está clara? Até o momento, eu não posso afirmar categoricamente, mas tudo indica que era uma questão financeira, uma pessoa que estava insatisfeita no relacionamento de várias formas, mas não queria, como qualquer outra pessoa normal, se separar, dizer que o relacionamento chegou ao fim, e optou, de uma forma criminosa, de, então, encerrar o relacionamento, e, assim, permanecer com os bens da família. Inclusive, há mensagens dela, no sentido de como ela encenaria a dor, de como ela fingiria que a vida seguiria sem o marido. Dicas de passagem, mensagens essas que foram enviadas, foram trocadas com os executores, antes mesmo da morte de Ednei. Então, ela já, antes da morte de Ednei, ela já estava planejando aquilo que ela falaria, como ela deveria se portar, como ela deveria se... se conduzir perante a sociedade após o desaparecimento do marido. Doutor Alex, quantos depoimentos a Elisa deu antes da... provavelmente ela deu depoimentos quando o desaparecimento, para apresentar a versão dela, vocês ouviram-la quantas vezes? Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. e ela sempre alegou que era um relacionamento saudável, ele era uma boa pessoa, um bom pai, que realmente não sabia do desaparecimento dele, dos motivos que levaram a isso. Então, ela se portava como uma pessoa muito tranquila. e até tranquila demais no sentido que estava muito pouco preocupada com o desaparecimento de um companheiro de longa data. Isso também chamou a atenção dos policiais. Delegado, as pessoas que foram presas na manhã de hoje, elas estão em prisão preventiva, prisão temporária, qual que é a situação jurídica? Todas em prisão temporária, uma vez que ainda há alguns esclarecimentos, ainda há necessidade de lapidar algumas arestas, então há necessidade de um lapido, de um tempo maior para que a gente possa esclarecer alguns detalhes do crime aí. Esse pessoal já tinha algum tipo de experiência anterior com o crime assim ou era uma questão de que se fez? Alguns deles tinham passagens policiais, sim. Alguns deles tinham. Outros não. Quanto tempo de cadeia ela vai pegar? Aí é uma questão que deixaremos ao judiciário decidir. não cabe a nós, a polícia igual. A gente investiga e leva à justiça os envolvidos na prática do crime. E nesse período de investigação ainda, delegado, é possível já ter a noção de quantos crimes poderão ser iniciados? No mínimo, nós estamos falando de homicídio qualificado, duplo ou triplamento qualificado. Estamos falando de receptação de veículos, uma vez que mesmo aquelas pessoas que não tiveram envolvimento direto com a morte do Ednei, mas estiveram na posse do veículo ciente de que ele era um produto de crime. Então, essas pessoas também serão responsabilizadas por receptação. Também há que se falar da ocultação de cadáver. Então, há crimes e crimes a serem imputados a essas pessoas. No primeiro momento, nós podemos falar em receptação, em furto do veículo. não se esqueça porque há também o porte de arma de fogo, há o homicídio, posse de arma de fogo, desculpa, há o homicídio qualificado. Então, há uma série de crimes que foram cometidos dentro de um único contexto criminoso. A relação dela com essa pessoa que ela contratou era uma relação próxima? Eles eram conhecidos, eram amigos. Inclusive, a pessoa que ela contratou no dia em que ela foi presa na cidade de Blumenau, na semana passada, minutos antes da detenção, ela encaminhou mensagens para a esposa da vítima. Isso foi possível recuperar. Então, minutos antes de ser preso, ele viu os policiais no local e aquilo chamou a atenção dele. Ele tentou se esconder no veículo dele e mandou, nesse momento, mensagens para a esposa da vítima, dizendo que havia policiais no local. Então, assim, mostra que havia uma proximidade. Em alguns casos, alguns testemunhos dizem que havia até um relacionamento amoroso, outros não. Então, são questões que são, como eu disse, alguns pontos que ainda precisam ser melhor compreendidos. Ainda, segundo essas investigações, essa proximidade seria somente dela com essa pessoa que ele contratou ou ela tinha proximidade com os demais? Ela ficou acompanhando todo esse processo? A proximidade dela seria com essa pessoa com quem ela contratou e também teria um suposto envolvimento com uma outra pessoa. Então, estamos falando aí de seis pessoas envolvidas, fora ela, sete no total. Então, dessas seis pessoas com a inserção dela, ela teria um envolvimento, um relacionamento mais próximo com duas pessoas. E, como eu disse, esse relacionamento tem que ser melhor explicado, melhor compreendido. todas elas foram detidas já, delegado? Todas elas, todas as pessoas foram detidas. E a outra pergunta é que, como ela se portou perante ao delegado, perante ao depoimento? Como é que foi o comportamento dela? Ela ainda não foi interrogada, uma vez que nós aguardamos o comparecimento dos advogados dela para que ela, então, possa ser interrogada e apresente a versão, se entender necessário ou permanecer em silêncio com o direito constitucional, mas até sempre negou, sempre negou. Hoje, quando ela foi detida, ela disse que ela não tinha envolvimento, que ela não tinha nada, que ela não tinha envolvimento, que ela não sabia de nada, mas, obviamente, a gente sabia de uma forma comprovada de todo o envolvimento dela e que ela, que foi a pessoa que deu início a essa tragédia, no sentido de tentar tirar a vida da pessoa, contratando outros para cometerem o crime. Inclusive, algumas das pessoas detidas são de forma muito clara no sentido de que nós fomos contratados por ela. As pessoas que foram ouvidas até agora tentam, na sua maneira, tentar diminuir a sua responsabilização, atribuindo aos outros as condutas mais graves, como a execução propriamente dita. Então, as pessoas que nós ouvimos até agora assumem parte da responsabilidade, dizem que tinham conhecimento do crime ou que só participaram de uma pequena parte atribuindo aos outros a execução propriamente do crime. Mas nenhum deles foge no sentido de que foi a Elisa que os contratou para a execução do crime. é uma pequena parte do crime. É uma pequena parte do crime.